A verá de acontecer Um dia você vem de uma vez pra mim A verá de aparecer A lua e estrelas enfeitando o céu E eu vou ter razão Pra ser feliz Porque, porque te amo E eu quero, eu quero te dar A paz Fazer Você Sorrir Sorrir Cantar Sem desenganos Sem sofrer A verá de acontecer O amor mais lindo que já existiu A verá de aparecer As flores mais bonitas que o mundo viu E eu E eu E eu E eu Vou ter Vou ter Razão Razão Pra ser Pra ser Feliz Feliz Cantar Sem desenganos Sem sofrer Sem sofrer Sem sofrer Lá 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 Lá, 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 lá. E aí